O que é mais difícil sentar agora pra você que é lá de Recife, que é um artista nordestino? O preconceito, né? Só de você ser nordestino já tem uma barreira muito grande, né? Digo que o cenário do samba, ele não consegue enxergar o nordeste como um lugar que tenha grupos e artistas de samba ali fazendo muita coisa acontecer. Com qualidade, né? Com qualidade, com profissionalismo. Tem muito grupo, Brito, muito grupo em Pernambuco que tá criando uma massa de grupos que já tinham histórias. E grupos que tão chegando agora que tá fazendo um trabalho profissional, né? Que tá buscando um espaço no cenário. Só que esse preconceito que já é enraizado dificulta muito. Por exemplo, eu vi uma publicação que era de um grupo, a característica seria do nordeste. E aí eu fui ver os comentários, né? Que melhor do que a publicação são os comentários. Eu fui lá ver os comentários e tinha um comentário lá que eu acho que o cara até apagou. Ele falou assim, nordestino querendo fazer samba. Então isso aí tá muito presente. E aí eu fui ver os comentários.